Olá galera de Pirapemas, estou aqui com o nosso amigo Joel da Nacional Pax para a gente convidar você a participar do grande sorteio dia das mães agora é dia 31 de maio e você não pode perder teremos vários prêmios para você e quem só pode participar somente as pessoas que são sócio da Nacional Pax e que estão em dias e você que ainda não é sócio, associe-se já fale com o nosso amigo Joel, qual é o número Joel? o número do telefone da Nacional, tem decorado aí? 983-4759-63 só você ligar, associe-se já na Nacional Pax dia 31 de maio será realizado o sorteio aí em comemoração dia das mães aqui em Pirapemas, essa camisa bonita aí já fazendo aí a propaganda nosso amigo Joel já está andando com a camisa aí fazendo a propaganda visual do grande sorteio não é não Joel? isso aí, então vocês que ainda não é sócio venham, associe-se e ganhem prêmios dia das mães, grande sorteio você que mantém a sua mensalidade em dias você pagando, também atraso, pagando a mensalidade você vai ganhar os cupons e concorra aos prêmios beleza, então você que ainda não é sócio associe-se já e faça parte dessa família Nacional Pax aqui de Pirapemas um forte abraço a todos a todos a todos a todos